oi pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal o pessoal não postei vídeo né porque é motivo de saúde tá como eu falei para vocês então eu não pude gravar agora tá saindo vídeo os cachorros começaram a fazer barulho pessoal e eu começo o vídeo mostrando aqui a minha rosa melhor que linda que tá tem uma escrita do canal que ela é de são paulo ela pediu para mim enviar essa rosa para ela né galhas então eu tô para enviar para ela né eu disse ela que eu vou enviar mas ela espera um pouquinho né porque não deu para mim tá resolvendo isso agora tá pessoal mas eu vou enviar para ela ela falou que os gastos a despesa ela ia pagar né aí eu vou enviar essa galha dessa rosa melha e galha do hibisco dobrado né das três cores que são esse rosa aqui ó aí tem o vermelho também que ela quer que é esse aqui ó tá cheio de botões aqui ó e tem também o rosa forte que é esse aqui ó a minha irmã tem e eu tenho também né então ela entrou em contato comigo pelo whatsapp né ela conseguiu é entrar em contato comigo e ela pediu para mim enviar para ela e ela falou que as despesas né eu gasto ela ia pagar então eu vou tentar enviar tá bom amiga já não procurei saber direitinho porque é aqui né eu tive um problema de saúde aqui então você espera aí um pouquinho tá então ó mostrando aqui as minhas plantinhas como tal como tal quintal não vi mais aqui nas plantas pessoal porque tava chovendo o chão tá bem molhado ó tudo sujo aqui ó beijinho aqui tá com flor mas aí eu tava olhando aqui dando voltinha agora de tarde né que eu tive um tempinho de que eu vou fazer o vídeo e vou dar uma olhadinha no nas plantas né aí encontrei um vazinho caído aí dá aquela tristeza né pessoal quando a gente vê uma plantinha é que o vaso acaba quebrando né e cai mas faz parte aqui né aí eu replantei ali vou mostrar para vocês era uma suculenta que eu tô aqui na luta com ela né para ver se ela se ela vai né comigo olha como que tá linda essa essa peperomia variegata ó as minhas plantinhas pessoal elas estão um pouquinho meio que desprezada né porque eu tô sem tempo ó isso daqui vai florir tem um haste floral aqui mas elas tão bonita ó tá chovendo bastante aqui e elas tão bonita né só comigo ninguém pode então eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês né que me acompanha e fica guardando os vídeos ó peço a vocês que eu não tô naquela empolgação né porque eu tive aqui um problema de saúde né eu acabei pegando também aquela virose que falei para vocês e a minha irmã com a minha sobrinha de dois anos eu tive que ir para o médico com ela né fui ontem e hoje de manhã e eu não tive muito tempo na correria né a minha sobrinha tem dois anos e tava vomitando com diarreia vômito e febre e aí eu tive que ir com ela né ela me chamou mas graças a deus ela já tá em casa né já tomou soro já tá medicada também o médico passou remédio e agora meus filhos também então tão melhor né graças a deus eu também tô me recuperando porque eu também tive faz três dias hoje só diarreia tá pessoal nem tive febre nem febre nem vômito só diarreia mesmo graças a deus eu tomei buscopan para dor na barriga e chá de bordo né e graças a deus eu tô melhor mas alergia que eu tenho na pele tá estourando devido a ansiedade né problema de ansiedade que eu tenho e estresse aí faz isso ó como que tá minha pele tá todo irritado os carocinho bem pequeno querendo estourar alergia nessa daqui essa alergia que eu tenho meu rosto que não dá para mostrar para vocês também tem devido a ter me aperreado muito com meus filhos doente aí acontece isso nessa alergia que se chama dermatite e eu tô assim né já tô tomando o antialérgico e passando uma pomada né para aliviar porque arde bastante queima né mas estou aqui né glorificando o nome do senhor fazendo vídeo para vocês espero que vocês gostem do vídeo né não tem um assim tô mostrando as plantinha porque ó como que tá lindas mudinha que eu fiz da calícia e daqui avaria gata aquelas mudinha que eu tirei da minha ó como que tá bonita tá linda né que minha dracena também tá com a cor bem bonita quando secar ó tá bem molhado tem lodo aqui ó mas quando secar eu vou fazer uma limpeza né ajeitar elas tudinho e também se deus quiser já vai tá tudo mais ó ó que lindo esse coleus pessoal ó tô muito feliz com ele viu aí eu coloquei uma galinha desse aqui ó junto nesse vaso bem pequeno aqui junto com essa peperomia variegata ó o tamanho que ele tá coloquei porque não tinha um vaso para plantar ó aqui tá dando um problema com o lagarto ó furando as folhinhas eu não tinha onde plantar né e quebrou uma galinha eu coloquei aqui mas tá bem bonito e depois eu não sei o que eu vou fazer né que eu vou ter que tirar ele daqui coloquei para plantar e ontem já tá crescendo e não plantei ó a peperoma é que a minha irmã me deu aí pessoal como vocês sabem né minha irmã tem problema também de de nervo e também ela já teve depressão né como eu falei para vocês aí ela fica bem nervosa né quando a filha dela tá a minha sobrinha tá doente aí eu e ela ela conta muito comigo né aí eu fiquei nervosa com para ir para o médico com ela porque minha alergia tava bem atacada né amanheci o dia com a pele bem irritada aí eu fiquei nervosa também né por causa da minha sobrinha e aí irritou mais ainda mais assim mesmo né graças a deus que ela tá em casa e eu fui com ela minha orquídea grapete ó tá ainda florida que apesar de muita chuva vou passar ali para mostrar para vocês ela tá com as folhinhas comida aqui né mas ela tá cheia de folha nova ó que folha nova folhinhas nova brotinho novo tá com esse cachinho aqui ó que não tá muito grande esse aqui tá maior que linda que ela é e ela tá se aberta essa daqui já tá aberta ela tá linda né e já floriu bastante aqui aquele arranjo de beijinho tanto que já cresceu tudo que essa plantinha quer né é chuva tanto frio para ela fazer isso ó e ficar bonita né e olha o tanto que cresceu a minha beijinho e as plantas estão todas bonita ó e depois da chuva né que minha beijinho asa é serosa também tá bonita aí eu quero mostrar também aqui ó como que tá além da minha a minha hortência ó que eu achei que ia perder pessoal levou chuva né a mini rosa que eu comprei também tá enchendo aqui o meu o meu vasinho aqui ó a branquinha tá cheia de florzinha ó meu quintal tá bem cheio de lodo né tudo a minha bela emília que não tá muito florida eu mudei ela né quando eu organizei aqui o algumas plantas aqui que é uma galha nova ó mas agora ela tá se adaptando né que ela tá soltando galinha nova ó logo mais ela vai tá bem bonita e ela tá com as folhinhas um pouco amarela porque aqui bate sol né que essa planta ela gosta de sol aí eu coloquei ela aqui porque aqui ela leva mais sol porque ela era aqui ó onde essa bancada ela era aqui aí eu coloquei ela pra cá quando eu organizei essa planta né porque aqui ela vai levar mais sol aqui ela tava bonita e tava florindo bastante né aí eu acho que ela estranhou um pouquinho a mudança aqui e ela tá assim mas ela reflorei muito mais né se ela se adaptar e aí aqui minha rosa do deserto que eu comprei tá com os botãozinho aqui ó e eu trouxe para levar sol porque lá em cima já tá bem sombreado né na minha área ó minha minha rosa rosa da vermelha tá com o botão aqui ó e replantei para esse balde né falei para vocês as florzinhas aqui do e essa daqui é a cistácia minha rosa do deserto que tá enorme ó e olha como meu quintal tá cheio de lodo pessoal chega tá escuro o chão né minha outra rosa do deserto aqui então tá assim ó meu pé de rosa melha aqui tá cheio de cacho de botão tá cheio de flor eu tenho dois vasos né eu tenho esse que é no vaso aqui de barro e aquele ali que tá com aquela bem bonita ali que tá a meia sombra né essa plantinha aqui pessoal eu esqueço o nome dela ó mas ela tá vindo flores também ó que é uma florzinha que ela tá formando aqui tá perto da minha dessa linda aqui ó que linda que essa rosa melha né ó ela virou as galhas para cá né porque eu tenho o pé de goiaba aqui ó aí ela foi para aqui minha caixa tá cheia de água ó um inscrito do canal perguntou pessoal se não tinha problema com o mosquito mas não tem pessoal ó aqui a gente não tem problema por isso que eu deixo assim ó minha orquídea essa daqui é a simbidio se eu não me engano né terrestre ó ainda não floriu depois que eu comprei ela eu fiz uma muda para uma amiga minha tá ali tá bonita também só vou dar quando é bem bonita de sair ela ó uma mudinha aqui daquela begonha que eu fiz e a minha mãe disse que ia querer ela né tá aqui esperando ela vir pegar meu trevinho roxo que não tá roxo por cima né só por baixo porque aqui tá a minha sombra tá rindo um monte de astrezinha floral ó o vasinho tá todo quebrado eu vou colocar esse furar esse aqui ó mas é bem duro vou colocar aqui embaixo aqui é uma mudinha de tapete de rainha eu tenho que mandar foto para uma amiga que quer comprar eu tenho duas muda três muda dessa epícia para vender né aí eu vou mostrar ela porque eu já ganho um trocadinho e ela vai ficar bem feliz na minha vinca salmão tá assim ó então por aqui tá assim né pessoal ó pessoal a muda que eu fiz para minha amiga aqui daquela orquídea ó tá bonita né ó esse aqui é um broto novo o velho é esse de lá tá esperando ela ficar mais bonita para mim levar para ela ó e aí ó ó e aí aqui a minha píssia continua florida eu fiz duas muda dela aqui é o dólar e já tá bem bem animada e uma muda dessa begonha daquela begonha ali ó tá aqui também essa roxinha aqui ó ó minha flor de cera flor aqui pessoal ó mas ali tem um caixa bem grande ó aqui ó um caixa aqui outro aqui aí deixa eu ver ali na frente tá formando mais ó lá para cima tá formando mais ali ó e ela tá com esses dois aqui também acho que já tá caindo aqui as a as pétalas dessas aqui ó ela tá se enroscando aqui no pé de goiaba aqui é a rosinha do sol ó tá bem destiolada aqui porque caiu apodreceu bastante folhinha mas é normal né ó tá com um botãozinho aqui falta de sol para ela mas olha quem tá bonita pessoal a begonha que a minha irmã me deu uma muda bem pequena ó como que encheu o vasinho né isso daqui também eu vou daqui daqui uns dias vou replantar para um vaso maior a venquinha aqui ó que a minha amiga até que a minha deu tá se desenvolvendo olha aquela que eu replantei como que tá bonita depois que eu replantei ela ela tá bem bonita ó tá assim ali ó meu minha variedade de aspargo ó também tá bem bonito ó o beijinho como tá de flor ali ó aí eu vou finalizar nele né porque eu amo esse beijinho aí ali tá assim ó as avencas ali como que tá grande as folhas da comida ninguém pode ali ó aí ali uma visão ó de toda aqui das minhas plantinhas aí eu vou mostrar também a visão dali que já as plantas já tá deixa eu mostrar aqui pra vocês essa essa menina vem qual que a minha irmã me deu que eu replantei tá linda né ó folhinha nova ela tá linda então vou finalizar o vídeo aqui ó aqui é o rosa e aqui é o lilás e aqui é que tá florido né ó então pessoal esse é o vídeo né eu espero que vocês curtam esse vídeo quem não for inscrito se inscreva no canal ative o sininho pra não perder os próximos vídeos assim que for postado não vou falar né que todo dia tem vídeo novo no canal porque a gente não sabe e eu não deixo o vídeo gravado né pra postar mas todos é fiquem todos na paz de cristo né e até o próximo vídeo e olha como é lindo o hibisco dobrado vermelho com rosa junto né tchau pessoal assim que fica mais bonito né e aí e aí e aí Obrigado.